Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera o negócio é o seguinte Esse aqui é mais um objetivo diário de GTA V, mas os objetivos diários estão cada vez mais complexos E você tem que comprar mais coisa Então é o seguinte, eu vou fazer passo a passo dos objetivos diários Vou começar fazendo agora aqui o mais difícil Mas eu vou botar aqui a minutagem, caso você já tenha algum dos itens ou não tenha Aí você vai pulando para as minutagens que forem precisas Porque realmente tem que fazer muita coisa No caso esse aqui, o de ontem, o vídeo anterior, eu demorei uma hora e vinte para gravar O vídeo ficou pequenininho Mas esse daqui eu já sei como fazer, vai ser bem mais rápido de explicar para vocês Vamos lá, então vamos começar aqui Vamos lá, objetivos diários Objetivo, jogue vem monstro, modifique uma arma MK2 e assalte uma loja Assalte uma loja é simples, todo mundo sabe fazer, eu não vou fazer aqui porque vocês sabem fazer Jogue vem monstro, eu vou mostrar no final desse vídeo aqui Mas vamos aqui ó, modifique uma arma MK2 Então vamos lá, para você modificar tem algumas coisas que você precisa ter Tá? Bom, deixa eu entrar aqui no celular aqui É o seguinte Se você tiver o Terrobyte você consegue fazer Se você tiver o Avenger consegue fazer Se você tiver o Centro de Operações Móveis consegue fazer Só que para você ter esses itens você precisa dessas coisas aqui Olha o que ele está dizendo Para comprar o armazenamento do Terrobyte Vá até foreclosuremazebank.com e compre uma boate Então você precisa ter a boate Esse aqui você deve ter que ter alguma coisa também que eu tenho E esse aqui também eu tenho Então vamos lá, o que é o mais barato? O mais barato, para você ter o Centro de Operações você tem o teu bunker Isso aí não tem jeito, não tem o que fazer Então você compra o bunker Eu, no caso, eu tenho E aí depois você vem aqui e compra o Centro de Operações Eu não quero gastar muita grana porque está tudo muito caro Olha, tem o Espaço 1, alojamento O Centro de Comando Não, eu vou botar alojamento porque ele está no preço, né? Está mais baratinho aqui É grátis Módulo vazio Aqui que vem o lance, ó Aqui a gente tem que botar Oficina de Armas Aqui não tem jeito O Espaço 3 eu posso deixar vazio E eu posso botar alojamento Ah, não Não quero pagar mais Deixa vazio Depois você pode mexer nisso, entendeu? E a cor interior também Então vamos gastar aqui 1 milhão e 400 Para a gente poder cumprir o objetivo, hein? Vamos lá, comprei Uou, foi embora 1 milhão e 400 Minha conta Olha lá Ah, minha conta chorou Compra bem sucedida Muito bem Então é o seguinte Para você poder mexer nas armas Você precisa desse Centro de Operações Não tem jeito, tá? Aqui no bunker E você precisa do bunker também Então você vai gastar aí 3 pau 3 milhões por baixo, tá? Não tem jeito Vamos esperar o Centro de Operações chegar E assim que chegar Eu volto aqui para mostrar a gente fazendo isso, tá bom? Então vamos lá É o seguinte Então vocês viram que eu comprei Levou um maior tempão E chegou aqui o meu Centro de Operações Tá aqui o bichão Eu posso entrar ali Mas é o seguinte Aí para você poder acessar o computador Para você poder ter as armas, etc, etc Você tem que estar em uma sessão online Não pode ser em uma sessão privada, tá? Então eu tive que sair Entrei em uma sessão online Mas não, tem uma galera agora aqui Vai, tem uma galera agora Não entrei em uma sessão solo Mas algumas coisas você consegue comprar na sessão solo Consegue fazer tudo, tá? Então vamos lá Aí você tem que vir aqui, ó Muito bem Aí você tem que se registrar como chefe Não tem jeito como magnata Aí você vai acessar o laptop Muito bem Acessando o laptop Clique para entrar Então eu cheguei aqui Tive que iniciar o sistema de venda de armas Mas não teve jeito E agora vamos levar esse esquema aqui Para algum lugar Vamos ver Tá, agora vamos ter que levar isso aqui até o bunker Tá longe pra caraca E tem gente pra caraca nessa sessão Bastante gente É bem complicado, entendeu? Então eles vão ser avisados Que eu tô levando isso aqui Então daqui a pouco Vem os caras de moto voadora É complicado jogar a GTA assim É complicado Eu sei que esse que é o objetivo Mas às vezes é bem complicado Não é sozinho Jogando sozinho é mais difícil ainda Estamos chegando Então assim, ó Sempre você tem que procurar A sessão mais vazia, galera Procura a sessão mais vazia Para fazer esse tipo de coisa, entende? Tem que ser a mais vazia Bom, no caso eu caí numa aqui Eu não escolhi Mas não tá tão cheia também Então você viu que é possível fazer Então vamos trazer aqui Para iniciar isso tudo aqui Para a gente poder cumprir o objetivo diário Que bug ele passa por dentro do negócio Da parede, cara Então eu precisava iniciar a preparação Para a gente poder mexer nas armas Olha que loucura Muito bem Então agora temos o suprimento Vamos verificar se já liberou Vamos lá, peraí É porque são vários processos, né, galera? Você tá vendo que esse vídeo aqui Dá trabalho fazer, né? Vocês estão vendo Aqui são vários processos Para você poder conseguir Claro, quando ele já tem isso tudo pronto Tudo feito É muito mais fácil, né? Mas eu não tinha isso aqui pronto Então... Vamos lá, vamos aqui Só para falar para vocês o seguinte Olha Para a gente poder vencer Esse desafio diário Que eu acho que não vai ser hoje Que nós vamos conseguir Você tem que liberar Todas essas pesquisas aqui Todas essas pesquisas Todas, todas, todas Todas não Você pode, por exemplo Aqui já começa, não me engano Pelo que eu já vi Aqui já começa o MK2 Já são os modelos MK2 Como a gente não sabe Qual que vai liberar Primeiro, segundo, terceiro Cara, não tem jeito Tem que deixar Só que tem um outro problema Para você poder liberar Essas pesquisas todas Você... Isso aqui leva quase Mais ou menos Quatro horas Aqui, olha Aqui, olha Mira, mira Silenciador Mira Cada um desses aqui Leva pelo menos Quatro horas Você dentro do GTA Então é muito tempo É muita coisa Para desbloquear É muita coisa São mais de cinquenta Desbloqueios Então, não tem jeito Não vou conseguir trazer Isso aqui agora Para vocês Mas é só fazer isso Fazendo isso aqui Você vem aqui Aí, muito bem Então eu vou dizer Como é que você vai fazer Você vai Depois que fizer Essa pesquisa toda Você fez a pesquisa toda Beleza Desbloqueou Esses aqui não nos interessam Não nos interessa No caso, nesse vídeo aqui Nos interessa Essa parte aqui de baixo Tá vendo Você vai ter isso daqui Tudo liberado Aí o que você vai fazer Você vai vir aqui E vai lá no teu centro Ó Vamos vir aqui Pronto Consegui Difícil sair dali, cara Então Aí depois Depois que você tiver Todas aquelas pesquisas concluídas Aí sim Você vai vir aqui Vai entrar Vai entrar aqui No centro de comando Que nós compramos Fica dentro do bunker Vai vir até a portinha E aí sim Você vai vir aqui Ó Vai modificar Virar armas Pronto E aí vai ter aqui As opções Para você mexer nela Vamos ver Você vai vir na carabina Aqui E vai ter a opção Aqui ó MK2 Para você mexer Não tem MK2 Tá vendo Não tem essa opção Aí você vai ter a opção De poder mexer nela No que você quiser E pronto Você concluiu o seu objetivo É isso Não é tão simples Realmente Não é tão simples Não é nada simples Mas se você já tem Tudo isso que eu acabei De fazer para vocês aqui É muito mais fácil Para vocês Bom Esse é o primeiro objetivo O segundo objetivo É Jogue e vem monstro E o terceiro É essa última loja Essa última loja Eu não preciso mostrar Porque é bem simples Jogue e vem monstro É bem simples Você vai vir aqui Olha GTA online Cadê o negócio Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar E aí você vai vir em GTA online Arena de guerra E vai vir aqui ó Vem Cadê o vem monstro Aqui ó Vem monstro É só jogar O vem monstro Um, dois ou três Você escolhe Qual que você quer jogar E pronto Cumprir o seu objetivo Bom galera Eu espero que você Gostar desse vídeo Espero que tenha te ajudado Eu fiz uma edição Mais rápida Mas eu levei simplesmente Para gravar esse vídeo Uma hora Realmente dá trabalho Se você tem tudo Que eu tive que comprar Aqui é mais fácil Para você Mas não esquece De deixar seu like Compartilha com os amigos Eu vou deixar a minutagem Aqui embaixo De cada item Como você cumprir Cada objetivo E não esquece também De compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Se inscreve no canal Galera Estamos chegando a quase 1500 inscritos Quase Valeu Grande sua audiência Estamos juntos Deixa seu like E se inscreve Valeu Fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal Legenda Adriana Zanotto